Fica só de portãozinho, não liga pra sair, ela só fica no whatsapp Tá raro de encontrar novinha assim, acho que eu consegui, eu encontrei você DJ Evandro Solta o beat Solta o beat Solta o beat DJ Evandro Solta o beat Solta o beat DJ Evandro Solta o beat Solta o beat